Oi, tudo bem? Fica até o final deste vídeo que eu tenho um recado importante para você que deseja eliminar suas rugas e deixar sua pele mais lisa. Você conhece o Lift Extreme? Se você ainda não conhece este produto, fica tranquila que eu vou te revelar tudo. O que é Lift Extreme? Lift Extreme é um sérum natural à base de ácido hialurônico e associações para um rejuvenescimento celular e diminuição de linhas de expressão. Veja alguns benefícios que Lift Extreme pode levar a você. O uso do creme melhora a maciez da sua pele, a firmeza da pele, suavização das rugas, reduz as linhas de expressão. Agora confira alguns depoimentos de pessoas que estão fazendo uso deste produto. Lift Extreme é um produto 100% aprovado pela Anvisa. Qualidade e compromisso com você. Escolha a melhor oferta para você. Confira agora os preços exclusivos do site. Olá turminha esperta. Estou fazendo aqui para vocês o vídeo. O qual eu postei um anterior que dizia Lift X funciona. E fiquei de mostrar o próximo vídeo para vocês o qual eu mostro se funciona ou não o Lift X. Estou mostrando aqui para vocês como está o meu rosto. Estou na claridade. Após 30 dias de uso usando o produto. Então vocês é que irão me dizer o que vocês acharam. Eu tinha algumas linhas de expressões aqui. Começando aqui e olha, elas não existem mais. Tem umas marquinhas bem leves. Bem leves. Tinha algumas ruguinhas aqui na testa. E após usar o produto por 30 dias, elas não existem mais. Elas sumiram. Tem pouca. Não tem muito. Então eu digo para vocês. Sim, Lift X ao meu ver, ele funciona. Mas não assim de imediato. Acredito que seja um produto que venha a funcionar bem melhor, mas a longo prazo. À medida que você vai usando, o produto vai trabalhando no seu rosto. Ele vai melhorando a textura do seu rosto. Ele vai melhorando a aparência, clareia a pele, tira manchas. E você sente assim a pele bem macia, lisa e hidratada. Então eu digo para você, é um produto que ao meu ver, eu acredito sim que ele venha trazer benefícios. Ele venha ter um bom efeito, mas a longo prazo. Eu usei durante 32 dias. 32 dias usando o produto. Observei que a minha pele ficou bem mais clara. Ela ficou macia. Ah, e detalhe. Como eu comprei 3 potinhos, eu comprei 4. Dei um de presente. Dei um de presente para uma pessoa muito querida. Um deles eu usei no corpo. Olha o que ele faz no corpo todo. É uma delícia. Ainda mais quando você faz aquele toque assim, você sente a sua pele lisa, a veluda. O que você faz?